Temos um ouro aqui de Mateus Jesus protege nós e o manguinho mata os peixes De queijo De queijo De queijo Temos ouro Nilo Amém. Oh, love's in the air. Yeah. We're warm in the winter, sunny on the inside. We're warm in the winter, sunny on the inside. Love's in the air. Oh, love's in the air, yeah I'm praised like a monkey, eee, eee, whoo Happy like a new year, eee, eee, whoo I'm praised like a monkey, eee, eee, whoo Happy like a new year, eee, eee, whoo O que é isso? O que é isso?